Prato da Casa Bem-vindo a Pratos da Casa, sou Paulo Condesso e hoje vou fazer um prato icônico da cidade do Porto, o Francinha. É camadas de pão, pão, queijo, carne, salsicha fresca, fiambre e tudo cobrido com um molho que é maravilhoso. Primeiro, a gente vai começar a cortar uma cebola e preparar a cebola. A receita da Francinha é famosa em Porto e é uma receita que foi feita de um senhor português do Porto, que foi à França. E quando ele veio para trás ao Porto, ele estava inspirado com um prato que se chama croque monsieur, é uma maçã. E ele queria fazer uma coisa diferente para a cidade do Porto e isso é o prato que ele fez. Primeiro, só começa a cortar a cebola, não precisa ser picado muito, muito pequeno. E agora a gente vai tirar o dente de alho, partir, tirar a pele e a gente vai cortar um bocadinho mais pequeno. Primeiro, bota um bocadinho de azeite, a aquecer. E agora vou botar a cebola aqui dentro. A cebola e o alho. E agora deixa mexer um bocadinho e também isso vai ser um flor de loiro. Aqui dentro também. Vou deixar fritar, mas não é para fritar até ficar castanho, é para ser transluzente. Primeiro agarras o chouriço ou o salsício fresco e a gente vai abrir a meio. E abrir assim. E mais ou menos o tamanho do pão que eu tenho é assim. Só isto, um bocadinho de carne de mais e a gente vai usar isto. Vou botar um bocadinho de olho aqui na carne. Ah, desordem-me na frigideira. Agora isto preciso de um bocadinho de sal. Um bocadinho de pimenta. Quando isto está aquecido, vou botar a chouriço aqui, ou a salchicha aqui e a carne aqui ao lado. Só este molhozinho, a cebola está pronta. E agora, polpa de tomate. Um bocadinho de malagueta picante. Pode ser doce. Ah, uma cerveja. Um copo de cerveja. E... Então, dois colheres de sopa de vinho porto. E também isso, a gente vai botar um quino, mas é da carne de vaca. E a gente vai deixar isto, vai levantar a temperatura do molho. Só pode começar a cozer. Ok, agora vou virar a carne. Chouriço, ou a salchicha doce. E isto está pronto. Está quase. Fez a mais de dois minutos. A salchicha fresca já estava tudo feita. E o steak está feito à maneira. Agora, a gente vai cavar o molho. A tirar a folha de loiro. Estar aqui no prato. E a gente vai usar a varinha mágica. E a gente vai fechar o lume. E vai... Isto é só para moer todos os ingredientes, a cebola e o alho, porque está aqui dentro. Ok. O molho está feito. Mas ainda está um bocadinho ao fim. E eu gosto um bocadinho mais grosso. Só um truque para fazer o molho assim. É agarrar um bocadinho da farinha maisena, ou cornstarch, em inglês. Com um bocadinho de água. E bota uma colher de água. Mistura. Aqui. Até toda a farinha ficar dentro da água. E agora mistura. E vê. O molho. Acabas isto. E isto vai cozer mais uns dois minutos. E vai ficar mais valdudo. A outra coisa que a gente vai fazer agora, é vai começar a torrar o pão. E a gente vai fazer assando. E vou começar a fazer a última coisa. É fritar o ovo. Só parece que o óleo está pronto. Ok. A gente vai começar com as fatias do mortadela. E depois, é uma fatia de fiambre. É uma fatia de queijo. Aqui dentro. Depois a gente vai agarrar a carne. Ó, desculpa. O salsicha. O salsicha. Estar aqui dentro. E agora, acabar em cima. É o molho. É o fiambre. E agora, a gente vai agarrar a salsicha. E a gente vai botar aqui na grelha só por uns dois minutos. Só por mais um minuto. Está bozinho. Uhul. E agora, para acabar, agarras quatro fatias de queijo. Eu disse que isto é uma comida icónica de Porto. Eu nunca disse que isto era uma comida para comer na dieta. Agora, agora, mais de uma parte. E isto é para acabar. É o molho. Se agarra o molho. E agora, em cima. Deixa o molho aderter o queijo. Fica mole. Olha, look at that. Ah, é tão bom. E isto é o prato de Francinha à moda de Porto. Feito para o prato esta casa. Obrigado.